Enquanto isso, eu quero te mostrar mais uma história de alguém que faz a gente acreditar. É o que nós sempre falamos aqui, né gente? A gente acredita muito que o mundo ainda tem jeito. Então, né, nós vamos conhecer o Giorgio. Giorgio, ele é um gari lá da Paraíba. Ele era um cara que ninguém dava nada por ele. Nada, nada. Era considerado praticamente um caso perdido. Mas, como eu sempre falo aqui no Vem na Hora, se a gente quiser de verdade, sempre dá pra mudar. Sempre dá pra mudar. Ele conseguiu superar os vícios. É, mandou os vícios embora. E hoje, concilia o trabalho como a preservação do meio ambiente. Sabe como? Reaproveitando garrafas pet. Ele faz cada coisa que vocês não vão nem acreditar. O Ben na Hora é fera, viu? Vem ver comigo. Você se considera amigo da natureza? Olha, pensa bem antes de responder. Porque amigo não é aquele que se mostra indiferente, mas sim aquele que cuida, que preserva e que está sempre de olho nas ações que contribuem com o meio ambiente. Hoje nós vamos conhecer um paraibano que é amigo com A maiúsculo. E ele mostra que sim, o mundo tem jeito. Cortador de fundo de garrafas pet. Vou deixar todas as medidas aqui na descrição do vídeo. Então vocês vejam aí a descrição, para que vocês também possam fazer o seu. Aqui quem fala é Giorgia Abrantes, o Gari Ecológico, diretamente da Paraíba. Vou ensinar para vocês como botar muitas garrafas pet em apenas uma sacola. Você vem e tira a tampa dela, bota a tampa por dentro e você vem rosquear a garrafa. Do mesmo jeito com a outra, tira a tampa, bota a tampa aqui por dentro e só rosquear. Ainda fica para você armazenar aqui dentro algumas também. Giorgio é um simples gari, mas ele sabe que não precisa de muito para ajudar o meio ambiente. O trabalho que ele faz é com garrafas pet. Aquilo que deveria ir para o lixo é aproveitado pelo paraibano que faz vassoura e varal. Nas redes sociais, os seguidores dele são presenteados com vários tutoriais que mostram como fazer os produtos ecológicos. Estou aqui apanhando ainda, não que seja difícil, mas eu nunca fiz desse modelo. Esse modelo que eu vou fabricar agora, eu gasto oito garrafas pet. Já compro essas cepinhas aqui já prontas e fui bastante audacioso aí. Comprei essa máquina do seu João, da Artes Pet. Fiz aí um investimento mais ou menos de dois mil reais. Uma grana que eu peguei a juros, por isso que eu vi que fui audacioso, a 10% ao mês. Mas vou trabalhar firme, reciclando as garrafas pet com esse novo produto. E se Deus quiser pagar ela rapidão. Essa consciência sobre preservação, Giorgio conquistou durante um período muito difícil na vida. Ele era alcoólatra e só venceu o vício depois de ficar em um cintro de reabilitação, onde aprendeu o trabalho artesanal com garrafas pet. Depois que eu saí do mundo dual, que eu aceitei Jesus na minha vida, grandes coisas têm acontecido, tá bom? Se você não conhece ainda o amor de Deus, tire um tempinho para agradecer, para orar, para rezar, tá? Fique mais próximo de Deus, que as coisas são bem mais fáceis. Não que não vão ter dificuldade, vão ter dificuldade. Mas a gente estando do lado de uma pessoa, né? Que nos dá força, que nos ama, que nos compreende e que nos perdoa a cada dia. Isso é muito importante. O meu interesse não é tanto em ganhar o dinheiro, e sim em passar o conhecimento, apresentar para vocês outras pessoas e que vocês fabriquem vocês mesmos, que vocês consigam reciclar as garrafas pet, né? Que isso é o mais importante. E que, com consequência disso, vocês aumentem a renda familiar. Ó, o varal ecológico, uma cordinha sustentável, né? Feito com nalhos de garrafa pet. Eu me chamo Giorgio Abrantes, sou aqui da cidade de Aparecida, no sertão da Paraíba, e quero te ensinar como fazer esse produto aqui na sua cidade também. Nos vídeos que publica na internet, além de passar conhecimento sobre o artesanato que faz, o Gari também convida todos a tornarem um mundo melhor com mais consciência ecológica. Não é que o mundo esteja tão ruim, é você que às vezes não fica sabendo das notícias boas. Então, eu me chamo Giorgio Abrantes, criador de conteúdo aqui para o YouTube. Clique no botão de gostei se você gosta do vídeo. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ativa as notificações, pois sempre que sair um vídeo novo, você será notificado. Vamos nessa. Ótimo dia. Deus abençoe a sua vida. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Você viu a última frase do Giorgio? Que interessante, ele falou, não é que o mundo está tão ruim, a gente é que não fica sabendo das notícias boas. Por isso que, graças a Deus, o nosso programa só traz notícias boas, né? Olha só, você viu o seu João no primeiro bloco, né, dos cataventos. E agora você vê o Giorgio, que é lá do sertão da Paraíba. Ele é de Aparecida, uma cidadinha pequenininha lá na Paraíba. É de lá, é de lá. O cara viciado em álcool, aquele negócio, parou com tudo, parou com tudo. E olha só cada coisa linda que ele faz. Ah, merece aplausos. Giorgio, valeu, cara. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Muito legal, muito legal.